Música Começou hoje em Sorocaba a tradicional Feira das Malhas. Até o dia 11, toda a região vai poder visitar o local das 2 da tarde até as 10 horas da noite. A feira montada em um shopping de Sorocaba reúne 62 estandes de diferentes regiões, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Circuito das Malhas em São Paulo e Minas Gerais. E o local estava cheio, todos, claro, esperando pelas novidades. Calça, sobretudo, coisas por frio, roupas por frio. Tem que ver as novidades para depois levar. Aqui as variedades são muitas. Para as mulheres, neste inverno, os fabricantes apostaram em blusas com golas de camisa e casacos reforçados. A gente está apostando na gola de pelo, que já é um casaco de mousse, um sobretudo mais comprido, e com a gola de pelo bem quentinho para este inverno. Para os homens, blusas e as tradicionais, jaquetas de couro. Tem o couro com mais cor, na verdade, algumas apresentações um pouco mais modernas, o que facilita na hora de sair para não ter um modelo tão casual no couro. Tem um modelo mais de zíper, um negócio que você possa usar mais casualmente. E existem peças diferentes. Este estande comercializa roupas importadas da Índia. Muitas cores, batas e lenços para as mulheres. Aqui vende bastante os lenços, as camisas. As camisas é o que tem mais saída. Tem camisa 100% algodão, tem a de lese. Temos expositores, principalmente, no Circuito das Malhas, por isso o nome Femalhas. Circuito das Malhas, Monteção, Jacutinha, Campo de Jordão, Socorro, Águas de Lindóia. Temos pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Uma feira bem variada. Não só malhas, mas assim, 80% malharias, trazendo artigos de lã de inverno para a população. A expectativa é que passem por aqui 50 mil pessoas nos 11 dias de feira. E os expositores estão confiantes em relação ao Dia das Mães. A gente está esperando um bom público aqui. Tem tudo para ser muito bom. E o shopping onde é a feira fica na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 99, em Sorocaba. Aqui está escrito. A gente fala agora do tempo. Nesta sexta-feira, em Sorocaba, as temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Veja como fica o clima em outras cidades. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Serquilho também tem mínima de 15 e a máxima é de 26. Em Jundiaí, a mínima é de 16 graus e a máxima de 26. Mínima de 16 e máxima de 27 graus em Tatuí. Olha agora a atenção. Em uma semana, Sorocaba confirmou 28 novos casos de dengue. No total, são 103 só neste ano. São 73 infecções na própria cidade e 30 importados. O índice aponta que a transmissão da doença está em quase todos os bairros. As equipes de zoonoses, vigilância epidemiológica e o laboratório municipal vão estar em plantão em alguns dias desse feriado prolongado. Bom, agora a gente muda de assunto e fala sobre a Missa do Trabalhador, que é realizada neste momento no Parque das Águas em Sorocaba. É uma homenagem da paróquia São José Operário, que é o patrono dos trabalhadores. Cerca de 5 mil pessoas estão no local, como a gente vê aí nas imagens. E durante a cerimônia, carteiras de trabalho devem receber a bênção do padre Wagner. Olha, hoje faz 20 anos que morreu aquele que é considerado o maior ídolo do esporte brasileiro, o Ayrton Senna da Silva. Ele costumava frequentar a cidade de Tatuí. E o Renato Diniz e o Eduardo Bartels prepararam uma matéria bem bacana pra gente. Vamos ver. Este vídeo, gravado há 24 anos, mostra um dos momentos de lazer de Ayrton Senna na cidade de Tatuí. O piloto tinha acabado de jantar. Em italiano, ele conversa de forma descontraída com Vincenzo, dono da tratoria. O homem por trás da câmera é o filho de Vincenzo. Giovanni guarda com carinho presentes dados por Senna ao pai já falecido, como o moletom de quando foi campeão pela McLaren e produtos da eterna rival nas pistas, a Ferrari. Era o sonho dele de pilotar. E meu pai, como italiano, ele sempre trazia alguma coisa pra lembrar, pra mostrar que ele tinha a intenção de andar de Ferrari. A presença do piloto, claro, chamava muita atenção dos clientes. Ele entrou e teve um senhor que começou a aplaudi-lo. E o restaurante não acompanhou. Esse senhor começou a aplaudir. E depois ele sentou ao lado desse senhor e acalmou esse senhor e experimentou um pouco do antepasto que ele estava comendo e depois se retirou. Senna jantava sempre nesta mesa. Brincava muito com os meninos, né, meus filhos, o meu marido. Ele brincava e mesmo com as pessoas que estavam aqui, que procuravam conversar com ele, ele sempre brincava. Ter convivido com ele, ter tido esse prazer de conversar, de estar próximo e de escutar as histórias dele, foi muito emocionante, foi muito bacana. A Ayrton Senna tinha uma fazenda em Tatuí. Era o local em que ele desfrutava momentos de lazer, se afastava um pouquinho do mundo do automobilismo. Em 1990, quando já era campeão mundial, ele foi homenageado com o título de cidadão tatuiano. A cerimônia foi na Câmara Municipal. Não foi divulgada ao público, só que o boato de que o piloto estaria na cidade, correu pela cidade na velocidade de um Fórmula 1. Resultado, a casa do Legislativo ficou lotada, todo mundo querendo ficar perto do ídolo. Iniciou a sessão, a Câmara, de repente, ficou repleta de pessoas. Muita gente ficou sabendo através do rádio, né, e o espaço aqui no entorno da Câmara foi pequeno. Ele até chorou no momento da entrega do título. Uma pessoa muito simples, humilde. A gente via isso ao ele ser abordado pelas pessoas, pelas crianças, ele abraçar. Três vezes campeão de Fórmula 1, 41 vitórias, um mestre na chuva. Ele era um gênio, ele era uma pessoa diferenciada naquilo que ele se propunha a fazer. Ayrton Senna se tornou ídolo pelo que fez na pista, mas também era campeão na solidariedade. Eu tinha um sobrinho que tinha problema, uma síndrome, e a minha esposa escreveu uma carta para ele. E essa carta chegou ao conhecimento dele lá em São Paulo, no escritório dele. E ele recebeu o meu sobrinho lá em São Paulo, com muito carinho, deu macacão para ele, acolheu muito bem. O Ayrton Senna realmente foi um grande homem, um grande cidadão e um tatuiano. Perca para o Brasil, mas jamais a gente esquece. Acho que não só no dia 1º de maio, a gente sempre tem lembrado do Ayrton Senna. O nome dele não será esquecido. A mão direita levantada retrata um momento de vitória, eternizado no busto instalado na Praça Ayrton Senna, em Tatuí. A cidade inaugurou também um núcleo de educação básica de ensino com o nome do herói nacional. Aqui estudam mais de 500 crianças, do 6º ao 9º ano. Ele deixou para as nossas crianças que ele tenha uma... correr atrás dos seus sonhos e não desistir. O esporte em si, que é uma coisa positiva para eles, que você está no esporte, você está saudável, você está dentro de um caminho do bem. E a maior prova de que o piloto não será esquecido é que essa galera aí nasceu em 2003. Mesmo assim, eles sabem muito bem quem foi o mito da Fórmula 1, que dá o nome à escola. Foi um grande piloto brasileiro, foi um herói.